O Galo do Zeca O Galo do Zeca O Galo do Zeca O Galo sumiu Cadê, cadê, cadê o Galo do Zeca Ninguém sabe, ninguém viu Cadê o Galo do Zeca O Galo sumiu Cadê o Galo do Zeca Ninguém sabe, ninguém viu Cadê o Galo do Zeca O Galo sumiu Cadê, cadê, cadê o Galo do Zeca Ninguém sabe, ninguém viu Cadê o Galo do Zeca O Galo sumiu Cadê o Galo do Zeca Ninguém sabe, ninguém viu O Galo canta, o Galo canta O Galo canta de manhã de madrugada Devolve o Galo, devolve o Galo Devolve o Galo que seu Zeca é camarada O Galo canta, o Galo canta O Galo canta de manhã de madrugada Devolve o Galo, devolve o Galo Devolva o galo que seu Zeca é camarada O galo tá cantando, fazendo coro-cocó Zeca tá chorando, procurando seu xodó O canto do galo vem dali, vem dacolá É verão que salta o galo que seu Zeca não chora Cadê o galo do Zeca? O galo sumiu Cadê, cadê, cadê o galo do Zeca? Ninguém sabe, ninguém viu Cadê o galo do Zeca? O galo sumiu Cadê o galo do Zeca? Ninguém sabe, ninguém viu Simbora!